É isso galera, super chandão, comendo aí, fazendo dieta, você não gosta de chocolate? Não, sou de bocha, não gosto. O senhor leite? Não, senhor. Açaí? Não. Assim, lógico que no dia do lixo, né, tipo, eu como alguma coisa diferente, assim, às vezes como lá, lanche, como algum doce e tal, mas assim, não ligo pra isso não, como mais por questões estratégicas mesmo relacionadas à dieta do que pra satisfazer o prazer, sabe, de comer. Eu gosto de seguir dieta mesmo, gosto de comer comida limpa, sempre assim, me dou bem com dieta. Próxima vez que você vai pra São Paulo, a mansão Maromba vai brotar de novo? Você sentiu a vontade? Sim, gostei pra caramba aqui do ambiente da academia, vai ser satisfação total, puxando outro treino aqui com o Torburão, a gente combina e sim a gente alinha, pô, vai ser um prazer. Você viu que agora tá mais cheio, né? Sim, agora tá bravo, é, agora já fica, já eu tô pegado, é mais difícil treinar aqui. Foi bom a hora que a gente treinou que tava macia, né? Sim, eu separei a galera pra treinar, as meninas já tão treinando ali, barulho, barulho. Então é isso galera, vai voltar pra casa, volta com os deuses, pai. Agora o Super Xandão vai voltar pro castelo, né, já era aqui. Atravessar o Limbo. Vamos atravessar o Limbo de novo, né, matar os demônios na volta também, né, padrão. Deixa pro Xandão, né. O importante é que eu cumpri a missão aqui, entendeu? Agora a gente volta lá pro castelo. E degusta o puro, pai, que só você tenha isso. Puro brabíssimo. Obrigado, Nova Itogurão, forneceu o pré-treino aí. O melhor que o Xandão tomou até hoje, muito bom mesmo. Puro, brabíssimo. Esse é puro mesmo. Esse é o puro, pai. Vai sair vídeo no canal do Xandão. Vai sair vídeo do Instagram, não sei o que que vai postar. Tá dormindo, pai? Pré-treino às vezes dá essa... Tá isso, rapazado. Tamo junto. Mano, eu tô todo dolarido, filha. Meu medo é dar estria, tá ligado? Pelo fato que eu fiquei sem treinar. Então, tem que voltar com calma. Não voltar muito na loucura pra não dar estria, velho. Preciso ver quanto esquilotou. Hoje eu não errei, coisa boa. É, dieta tinha. Eu tô treinando agora. Segundo treino do dia, né? Primeiro foi cardio. E agora eu tô fazendo um treinozão de ombro. Deu tarde, mas tô quebrado. Mano, ontem o treino acabou comigo, mano. Eu treinei ontem. Ou não treinei ontem? Ontem foi quinta, eu tô treinando com o Xandão. Eu tô perdido, velho. Eu tô treinando. Treino o ombro agora. Mano, preguiçoso. Trabalha duas vezes e sempre se lasca. Tipo, ia deixar o carro na garagem, porque eu preguiça deixei na rua. Quando vê meu vizinho chapado, vai e bate no Q3, velho. Cara, eu tô tranquilo, tá ligado? Não fiquei muito chateado, não. Mas eu já quero arrumar já. Vizinho chapado, embriagado total. Eu já vou deixar encostar ali pra arrumar já, mano. Não sei se vou pra praia hoje, sexta-feira. Era pra eu estar na baixada, né? Mas resolvi deixar a mansão Manoba em ordem. Tô deixando já. Organizando o conteúdo, organizando as pessoas. E preguiçoso. Meu pai falava isso, velho. Que preguiçoso. Trabalha duas vezes, mano. E é isso. Tem que parar o carro. Comprar essa pecinha aqui, que não deve ser barata. Deixar uns 400 pila, se não for mais. Ainda bem que a Q3 tá sendo bem vendida. Se esse terça-feira eu vou na concessionária. Já vou encostar isso aí e já vou meter macho. Aí se eu faço uma parceria pra até o... O cara que bateu não é vizinho, né, mano? Não quero foder ninguém, não. Ele não precisar gastar muito pra resolver isso aí. Duas horas da manhã eu vi meu carro disparando. O cara bateu o carro. Imagina se ele bate uma lanterna dessa, velho. Já vou meter macho pra arrumar. E ele teve dificuldade ali pra entrar na casa dele, velho. Tá totalmente alterado, bêbado. Tô abastecendo o posto, galera. Sempre, mano. Sempre quando eu tô em São Paulo, eu abasteço aqui no Rio de Janeiro de JFD. Aqui é do Felipe, parceiro que está tremendo na mansão. Hoje ele tá meio sumido, então não poderia. E essa é a pura, mano. Gasolina aditivada. Também não pra mansão hype. Trabalhar, tá chovendo um pouco. Calor tremendo esses dias. E hoje, hoje, se a gente vai pra praia, tá chovendo. E, mano, tô meio triste, mano. Meio tristão. Uma que o vesgo quase rola a minha roda. Sorte que... Minha roda, né? Sorte que você pegou só no pneu. E outra que... Tô no triste no nível master, né? Mas eu tô chateado aqui, mano. Vai ter que parar uns três dias. Isso aqui deve ser mó grana, mano. Foi meu vizinho que bateu. Hoje ele passou por mim, não falou nada, mas... Manhã... Quando arrumar, eu falei, mano, ficou tanto. Arrumei. O pinho já era, família. Mano, já não está, galera. Estamos aqui na... Senta na cabeça. Agora já, já, na mansão hype. Que nem eu já havia falado semana passada aqui. A gente pegou a casa lá, mas... O proprietário da casa tinha alugado a casa uma semana. Eu vi até alguém falando... Mano, quando eu estou fazendo parada, a galera é real. Eu vi até a galera falando... Pô, tem contrato. Não ia acontecer isso. Isso aconteceu. Então eu precisava da casa naquela data. Só que essa data específica... Até segunda-feira estava alugada. Inclusive, tem pessoas lá na casa. Lá na mansão hype. Na mansão de game, né? Mas... Os meninos estão jogando aí. Os computadores que eu trouxe. Que coisa? Os meninos estão aí? E aí, meninos? Vocês estão fazendo live? Eu acabei de fazer live. Fiz três horinhas lá. Eu tenho minha família só. Vocês preferem essa casa ou a outra? A outra. Por quê? Mais quieta? Lá é mais confortável. Lá é mais confortável. Tipo, casa mais de família. Eu me sinto em casa lá. É verdade. E aqui é o quê? Praia? Não sei. Parece que eu estou de... Caraca, será que tem isso aí, pai? E aí? Terminou de configurar aqui já. A gente vai ter uma bala. Demorou. Que dia chegou os PC ontem? Antes de ontem. Ele não configurou ainda? Qual foi? Desbaludo, não. Já está configurado já. A gente ligou. O que dava para ligar? Os PC são bons, pai? São. São bala. São marcha agora. Marcha. Vocês têm noção que tem 50 contas aqui, pai? Ah, dá para ver. Quem é mãe já sabe. Olha lá. É só valorizar, mano. Olha lá. Então é isso, Marcha. Tem muito cara aqui, trapa. Tem as meninas ali que vão sonar os integrantes da Manson High, que eu não gravei. Será que vai dar para dormir todo mundo aí hoje? A gente vai tentar, vamos para o quarto da Saia, vai ficar todas as meninas. Vamos ver. Saíra, está fazendo live? Vamos lá. Para a parela, deixa eu ver. Deixa eu ficar piscando. Não, 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 não. Está estranha a Saia. Por quê? Está gorda. Não estou aqui. Vou tomar aqui. Preciso treinar. Preciso abrir esse coisa aqui, não. O que? Essa janela. E aí, estava com saudade? Estava assim, ainda. E aí, estava com saudade de coisa. Estava ao vivo? Aham. Fazendo? Estou fazendo ainda, já estou soando aqui. Está feio, não. Está feio. Não, não. Tem quantas pessoas ao vivo aí? 30, 60, 60. Caiu muito em tudo. Caiu muito em tudo. Você também, você não está trabalhando? É, eu voltei. Olha, já estou quase 5 horas de live. Deixa eu ficar na live aí para mostrar para o pessoal como é que mata. É competitivo. Ah, tá. Não, estou competitivo não. Quando terminar aí, eu vou fazer o mata-mato. Tá. Fechou? Fechou. O pessoal está com saudade de outra casa? Todo mundo? Falou que é mais tranquilo e tal. Ah, você está falando a mansão Grey? É. Eu estou com saudade da mansão. Maromba? Muita. Toda hora eu falo. Eu estou fazendo live todos os dias, eu fico falando. da mansão Maromba o dia inteiro. O que é isso, galera? Salve ele. Mano, olha o filho. 9, 9, 9. E aí, Nogueira? Estou tomando um palco? E aí, Mano? E aí, Mano? E aí, gente? É ruim para caralho. Até a do Rio de Janeiro, que é ruim, é melhor que essa coisa. Faltou o Nogueira mandar, ô, travou o celular. Mim a internet dele, meu. Faltou, Nogueira. Bresco é melhor, hein? Faltou lançar o travou o celular. Ah, não. Bresco é melhor. E esse é o X1 da história. Ficando f***. E aí, Nogueira? Estou comando pau, viado? Eu sou emulador, mas não é emulador. Se você está fazendo isso no mobile, no emulador você nem ia jogar. Caralho. Caralho. E a internet dele não ia apanhar mesmo a fita, não? A B, ele estava no 99, ali. 145. 145. Eu também não ia desculpa, não, Nogueira. Sem desculpa. Quer jogar uma aqui? Não, eu não vou jogar. Os caras apertando a linha aqui. Eu não jogo não, eu roubei o emulador também, comecei ontem. Mano, eu já dei um ano no mobile, então, pô, é, não sei o que é emulador, né? Eu tenho as moradas. Hoje estamos comendo peixinho. Tá bom o peixe aí, pai? Uma delícia. Servido ou não? Ô, Daltos, você é considerado puro, você acha que o japonês é puro? Eu acho. Por quê, pai? Eu. Eu. É, eu. Uma pessoa sincera, direta, feliz com a vida. Feliz com a vida. Dá pra perceber isso. É isso mesmo, japonês? Uai, sei lá o que tá falando, hein? Não sei não. Daqui a pouco ele tá me oferecendo uma cerveja aí e querendo me levar pro rolê, hein? Tá lá, levar pro rolê, pai. Daltos, qual foi a última vez que você foi pro rolê? Ficou loucão e não sabe o que fez e quebrou tudo e... Nunca. Nunca? Nunca. Eu não vou pra balada, cara. Eu não saio. Eu vou mais pra restaurante, cinema. Teatro? É, teatro também. Agora pra balada, esses lugares eu não vou, não. Nunca quebrou tudo, pelo amor de Deus. Eu vou pra praia, ficar loucão, carnaval, cheio. Não, eu não bebo. Eu não bebo, não sou. Por isso que você é considerado puro, pai. Pureza, não, não, não. Não, 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 não. Isso é puro mesmo, cara. Eu tava falando da história dele aqui no Guarujá, cara. Ele vendendo as casas dele. Cara, ele contou umas histórias muito loucas, mas o cara... Na realidade, eu e ele sofremos alguns tipos de preconceito pela idade, né, Nandão? Sim. A galera não acredita que a gente tenha condição de estar aqui, de estar a zero. Inclusive, galera, o Dalton alugou a Casa Ipoesa Alemão, deu certo. Deu certo. Se você quiser passar o ano novo aí, Natal, temporada, chama aí o puro nas ideias. O cara não sai, é responsável. Tento responder todo mundo. É muitas mensagens, mas eu respondo todo mundo, um por um. Esse é o puro, pai. É isso. E o carninho aí, japonês? Carninho não, peixe, né? É o peixinho, o peixinho, como você diz, é o puro creme do salmãozinho. É lá, o puro... Puro... Isso é bom, hein? Aqui tem... A galera passa com o carro falando que é o puro suco do milho verde, né? Pá. Pá, você fala, então é o puro, mano. Esse é o puro. Pegou o apelido, japonês civil ou não? Cara, não sei não, cara. Os caras estão falando aí. Japonês civil, tem o japonês federal. Eu não sei nem se isso é comigo que ele está falando. Japonês civil, é isso aí. Dauta, está com medo aí, Loira? Dauta, não está. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele deixou o telefone dele em cima do meu, espelhou. E aí você falou que tinha nude e o bichão ficou me com medo? Aí eu peguei todas as conversas, todas as fotos dele, todos os nudes. Cara, já era. Não tem nude, não. Não tem nude ali, Dauta? Não, nenhuma. Nem alguma conversa paralela com nenhuma menina? Nenhuma. Pode eu dou o celular na mão de mim, que eu posso enxergar, né? 100% de trabalho no celular. 100% de trabalho. Se a menina chegar, oi, Dauta, pô, vamos ali fazer uma, ver a casa, pá. E no meio da entrevista ela, ela, ela começa a falar, nossa, é o esculoso, hein? O que que você faz? Não. Não. Vai lá, Ana, tenta ver uma casa e falar. É hoje, querida, no sofá. E aí, Dauta? Olha que é. Olha essas fotinhos que estão no meu celular aí. Estão diferentes. O que que você faz? O que que você faria, Dauta, em plena consulta de casa, ela... Ah, eu vou ter que sair. Como? Então é ela? É, ela tem que falar que eu sou casal. Eu sou puro. Você é puro? Ele vai falar como? Fala que eu sou casal. E se ela insistir, pai? Fala, mano. Ah, não tem insistência. Não? Esse é o puro, né? Esse é o puro, esse é o puro, esse é o puro, 100%. Fala um negócio pra você. Conhecer o melhor assistido da cidade uma vez só, né? Uma vez só. Uma vez só. É, porque eu não conheci o local. Quer contar a história? Você vai contar a história, Dauta? Que história, que história, que história? Que história, que história? Que história! O doido é eu contar essa história e todo mundo acreditar. Mas é a história. Mas é a história, é verdadeira? É verdadeira. Mas conta aí, pai. Posso contar? Pode. Aí, é... Qual que é a história? Então, eu estava com um cliente pra atender no condomínio e o cliente tinha uma casa em São Paulo, no Morumbi. Ele queria colocar uma casa como parte de pagamento. Aí ele viu a casa, gostou, o proprietário conversou com ele, também se acertaram e foram ver o imóvel em São Paulo, pra ver se realmente entrava como parte de pagamento. Aí o proprietário chegou, viu o imóvel dele lá e falou, Dauta, sem condição, não tem como eu aceitar esse imóvel nem por nove. Nove o quê? Nove milhões. Caramba, o número. Entendeu? Aí ele falou, Dauta, eu não vou ficar bravo com você, porque o valor da casa era de dezessete, ele queria colocar a casa por vinte, sendo que a casa valia nove. Por incrível que pareça, é verdade. A casa não valia nem nove. Aí o proprietário falou, pra gente não perder tempo, vamos lá jantar comigo. Ele quis recompensar ele pelo esforço que não deixou. Ele falou, vamos, eu vou te levar no melhor sushi de São Paulo. Entendeu? Aí eu não conheci o local, né? Aí a gente subiu, aí chegou uma barca imensa de sushi. Aí a gente começou... Posso deduzir o que que é? Oi? Posso deduzir o que é? Pode. Te levaram numa casa de meninas. É. E aí, pai? É, quando eu cheguei lá, mas eu tava com o dono do local, eu não tinha nem como ir embora, né? Mas e aí? Não, tem problema. E daí, como é que foi depois do sushi? Tu tava contando. Aí, antes de ir embora, as mulheres queriam conversar comigo, aí eu fui embora. Aí levaram o doutor pro sushi. É. E depois... Olha só, imagina o cara passando uma mensagem pra mulher dele, amor. Tô no sushi. Já volto, tô indo comer o melhor sushi da cidade. E depois foi explicar isso aí pra minha esposa, entendeu? Ela entendeu. Não tinha meninas bonitas, né? Não tinha. Se eu falar que não tem, mentira. Claro que não tem. Mas eu fui embora. Eu tava lá, eu sentei na mesa lá com ele e a gente só ficou comendo sushi. Você nem chegou olhar pro lado. Oi? Você nem chegou olhar pro lado. O olho nem chegou. Não, olhar, olha. Mas assim, nada de segundo as intenções. Então tá. Esse é o cara poro aí. Ó, eu vou descobrir. Eu tô com o celular dele espelhado no meu. Fala, meu filho. Tá espelhadinho o telefone dele no meu. E ele ficou com medo? A hora que você falou que tava. Olha, as mensagens que ele tá recebendo tá vindo pra cá. Mentira? Tô mentindo? Não. Então pronto. Então agora a gente vai descobrir. Daqui um pouco nós descobrimos já. Pode ir umas colher, que não tem nenhum nudes. Aí não tem nada. Esse é o poro. Ei, já porei. Só um pouco de sushi ainda. Acabou? Acabou não. Não, comi quase meio quilo. É isso, galera. Eu vou... Passei o final de semana aqui na praia. Tá chovendo. Tem alguns B.O.s pra resolver em São Paulo. Acho que eu vou meter macho. Vamos tomar junto. Deixa o like, companheira, fideliza aí. Mas... Deixa o like, companheira.